ATOS DOS APÓSTOLOS CAPÍTULO 9 A CURA DE ENÉAS, A RESSURREIÇÃO DE TABITA Pedro viajava por toda a parte. Um dia foi visitar o povo de Deus que morava na cidade de Lida. Encontrou ali um homem chamado Enéas, que era paralítico e fazia oito anos que não saía da cama. Pedro lhe disse, Enéas, Jesus Cristo já curou você, levante-se e arrume a sua cama. Na mesma hora, Enéas se levantou. Então, todos os moradores da cidade de Lida e da região de Saron viram isso e se converteram ao Senhor. Na cidade de Jope, havia uma seguidora de Jesus chamada Tabita. Este nome, em grego, é Dorcas. Ela usava todo o seu tempo fazendo o bem e ajudando os pobres. Naqueles dias, Dorcas ficou doente e morreu. Lavaram o corpo dela e depois o puseram num quarto do andar de cima. Jope ficava perto de Lida, quando os seguidores de Jesus em Jope souberam que Pedro estava em Lida, enviaram dois homens para levar-lhe o seguinte recado, Por favor, venha depressa até Jope. Então, Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram para o quarto de cima. Todas as viúvas ficaram em volta dele, chorando e mostrando os vestidos e as outras roupas que Dorcas havia feito quando ainda vivia. Então, Pedro mandou que todos saíssem do quarto e, em seguida, se ajoelhou e orou. Depois, virou-se para o corpo de Dorcas e disse, Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, quando viu Pedro, sentou-se. Pedro pegou-a pela mão e ajudou-a a ficar de pé. Em seguida, chamou toda a gente da igreja, inclusive as viúvas, e a entregou a eles viva. As notícias a respeito disso se espalharam por toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. E Pedro ficou lá muitos dias, na casa de um curtidor de couros chamado Simão. 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 Amém.